As pessoas me perguntam muito assim, pastor, como é que o senhor faz para dar aula e tal? Como é que o senhor desenvolve isso? E eu depois desses mais de 20 anos dando aula de escola bíblica dominical, sou professor de história também, isso me ajuda muito porque eu consigo fazer um bom contexto, uma boa contextualização, também tenho teologia, então junto aos dois, né? Útil, agradável, fica muito bom, assim, pelo menos as pessoas têm gostado. E aí eu resolvi então compartilhar esse conhecimento. Como é que eu vou compartilhar? Eu fiz um e-book só para isso, um e-book onde eu falo sobre a educação com propósito, educação com propósito, olha, é um e-book que eu coloquei ali uns segredos muito valiosos. Nessa série de e-book, eu só estou lançando esse agora, por enquanto, eu estou falando sobre como dar uma aula transformadora, como dar uma aula transformadora, sabe? Chega daquelas aulas chatas, né irmão, que ninguém aguenta, aquelas aulas que o pessoal fica dormindo, não, não dá, né irmão, não dá. Então você, há muita gente que fala que a culpa é dos alunos, olha, culpa nunca é do aluno, a culpa é do professor. Ah, mas os alunos estão desinteressados. Não, você como professor tem que se esforçar, você como professor tem que correr atrás. Então, você tem técnicas para você poder fazer isso. E eu desenvolvi algumas técnicas como as quatro chaves, né, quatro chaves poderosas para você poder desenvolver aí uma aula transformadora. São quatro chaves que eu quero compartilhar com você nesse e-book. Preço baratinho, está aqui também o link embaixo no comentário da Hotmart. Então, essa semana nós temos dois materiais aí. Nós temos o e-book dessa semana, né, que cada semana eu lanço um e-bookzinho. E eu vou falar também de Zacarias, o nome desse e-book é Profeta do Renovo, mas também estou falando desse e-book aí, que é um e-book que eu acho muito interessante, que vai servir não só para essa lição, mas para a sua formação. E outra coisa, você pode usar esse material que eu estou com o e-book para poder dar palestra, está prontinho para você dar palestra, você que é superintendente, trabalhar com seus professores. Cada dia você pode dar um tópico, cada reunião você pode dar um tópico aí. Você está perdendo aí material muito bom, digital, que você pode fazer o uso aí, tá bom? Então não deixa de adquirir, vai estar nos ajudando também, mas você também vai ser muito abençoado.